DJ Bialbrabo naquele pique mulher Faz sua xereca no bairro de favela a partir desse momento DJ Bialbrabo que chegou hein Vai foder com os morador, novinha tu não tem jeito Você deu ideia nele, você não tem preconceito Senta pois, senta pois, senta pois, desabrigado Trepa com desabrigado piranha Senta pois, senta pois, desabrigado Trepa com desabrigado piranha Esse é o canal Só Bailão Pode, pode, pode no pílico Senta pois, senta pois, desabrigado Trepa com desabrigado Trepa com desabrigado piranha Trepa com desabrigado piranha Fode, fode, fode no pilo Fode, fode no pilo Novinha fode no pilo Senta, fode, fode desabrigado Fode, fode, fode no pilo Vai foder com os morador Novinha tu não tem jeito Você deu ideia nele Você não tem preconceito Fode, fode, fode no pilo Fode, fode no pilo Fode, fode no pilo Fode no pilo Fode no pilo Fode no pilo O brabo da putaria O brabo da putaria Put, 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 putaria O brabo da putaria Putaria, de sede de pião O brabo da putaria O brabo da putaria, putaria, putaria Quer lançar merda que é novidade? Acerta aí, só bailão!